Bom, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, me pediram muito, mas muito mesmo, pra eu fazer react, que o Rafilski, ele fez de novo, meu amigo, ele foi lá, fez um vídeo que a galera mais tá querendo ver, que é a R15 contra a CG160. Eu já vou até adiantar, eu ainda não assisti, né, ainda não assisti, mas eu sei que o couro vai ser grande, vai ser grande, né, porque a Titan ali, cara, ela pode até ter um desempenho melhor ali na primeira, e vai muito do piloto também, né, vai muito do piloto, porque uma moto potente na mão do piloto que não tem as manhã, é a mesma coisa que, é a mesma coisa de ter uma televisão sem antena, entendeu? Uma televisão sem antena, ou então uma televisão sem Wi-Fi, é a mesma coisa, então assim, vamos ver como que é o vídeo, já me falaram que é uma surra, foi uma surra de longe, mas vamos dar uma olhada aqui, que eu tô, rapaz, eu tô ansioso, viu, bora! Inclusive, deixa o like aí por obsequio, galera, ô louco! Ih, rapaz, já deu uma... Salve, galera, tamo de volta. Salve, salve. Dessa vez com a CG 160, é a moto mais vendida do Brasil, né, a preferida dos entregadores, do público mais jovem, e aqui a gente tem a R15, né, que é uma moto lançamento de 160. É, aqui, pessoal, na moral, eu não quero desmerecer o bem de ninguém, beleza? Aqui eu vou fazer o comentário perto do que eu vejo aqui, eu, ó, na moral, velho, a gente já pode ver uma diferença gritante. Tá claro isso aqui que a gente vê, né, olha o porte de uma moto pra outra, não tem comparação, tá? Não tem comparação. Tá certo que a R15, elas estão num ângulo que não tá favorecendo tanto, tá? Mas como vocês podem ver, a R15, pelo ângulo da câmera, a câmera tá olhando de baixo pra cima, certo? Então, mesmo a CG, que o pezinho na esquerda tá pra cá e a R15 pra lá, a R15, no fator contrário da câmera, ela ainda consegue ficar maior do que a CG, tá vendo? Tá certo que aqui ela tá numa parte da rua que ela tá um pouco mais alta, e aqui tá um pouco mais baixo, mas ainda assim você percebe que é outro patamar de moto, né? Não tem muita comparação, não tem muita comparação, né? Então é uma coisa, literalmente aqui, você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra mesmo. Vamos dar segmento. Não, se perder pra CG, pelo amor de Deus. Vamos aumentar a velocidade aqui, vamos aumentar a velocidade, vocês sabem que eu gosto de... Ver o vídeo mais rápido. Uma titã vermelha, vou colocar a foto pra vocês verem aí, tanto é que eu tô até vestindo uma camisa aqui que representa o bom dia 160, lá de varinhas e região, e a gente vai falar um pouquinho das diferenças técnicas de cada uma aqui agora, antes de sair acelerando as duas mãos. Bom, galera, a CG, ela tem 162 cilindradas contra a 155 da R15, e a CG tem um pouquinho mais de torque que a R15, tem 1.54 contra 1.5 kg da R15, então a CG ainda tem um pouquinho mais de torque que a R15, só que o torque da CG, ela vem bem antes, vem com 6.000 RPM, já a R15 tem que subir bastante o giro, é lá com 8.500 RPM que ela encontra o seu maior torque. Também a CG é pouca coisa mais leve que a R15, ela tem 120 kg, peso seco, né, sem os fluidos, e a R15 pesa 130 kg, ou seja, 10 kg mais pesada que a CG. E a única vantagem significativa da R15 em cima da R160 é a cavalaria, ela tem 18,8 contra 15 cavalos da R160. É, que é assim, assim, ele quis falar em questão de potência, né, é lógico, né, mas na questão assim de potência e motor, né, eu acho que ele vai falar no decorrer do vídeo, eu tenho certeza, porque o Rafios que ele já demonstrou que sabe muito sobre ficha técnica, essas paradas, né, Então, eu vou só dar um complemento aqui. Então, vamos lá, tá? O que acontece? A R15, ela é superior em vários aspectos, por quê? A R15, ela tem a cavalaria que é maior, ela tem a parte de tecnologia interna do motor, que é muito mais elaborada, muito mais finalizada, por assim dizer, né, E é um projeto que, do início ao fim, foi feito sem pressa, da R15, tá? Não só R15, MT15 e por aí vai, tá? E a gente pode ver aqui, mesmo a CG tendo um pouco mais de torque, né, que, na minha opinião, não vai vigorar muita coisa, né, Eu tenho certeza que a R15 vai ganhar isso aqui de lavada, um pelo feedback que eles já me deram, que falaram que a moto tá um absurdo, né, E outra que eu sei, né, do potencial da Titan, eu sei, eu ainda não andei na R15, mas é só vocês verem vídeos gringos, pessoal. Vocês podem ver, eu já trouxe pra vocês antes, a R15 é um pequeno monstro, tá? E, querendo ou não, a R15, ela tem a embreagem de deslizante, o câmbio de seis marchas, que é a CG. Então, o motor da CG é incomparável, é imensurável, perto do motor da R15, tá? Já começa aí, o rondeiro de plantão, sorry, mas a verdade é essa, meu querido. Isso se deve graças ao comando de válvula variável, né, a tecnologia que a Yamaha trouxe, que traz muito mais desempenho pro motor. A R15 possui freio a disco tanto na frente, isso traz uma segurança muito maior pra moto, em comparação com a 160, que ela só tem o disco na frente. Boa noite, Débora. E também uma tecnologia que a R15 traz é o ABS na frente e atrás também. No caso de uma frenagem de emergência, precisar mesmo parar a moto, a R15 não vai travar as rodas, em comparação com a CG, né, que se você precisar freio a forte, ela vai cantar pneu, vai derrapar. Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de freio a forte com a 160 do que com a R15. Ou seja, né, num caso de extrema necessidade mesmo, É duas ou uma, né, ou você freia e torce pra não dar zerda, ou você já nem freia, entendeu? Você já sabe que vai dar zerda mesmo, já abraça Jesus, meu amigo. Porque é isso, CG, meu amigo, tá aí há anos, vende horrores, 35 mil unidades por mês, é a média da CG. E até hoje a Honda não se dispõe a colocar um ABS. A Honda, ela tá cagando, essa é a verdade, beleza? Por que que ela tá cagando? Porque a moto, do jeito que ela, a moto do jeito que tá, o pouco que a Honda já fez, fez ou deixou de fazer na CG, ela já tá vendendo horrores. Então, não é interesse da Honda colocar ABS, né? E a gente já pode ver que é um projeto diferente, né, bem elaborado, bem requitado, que é o caso da R15, já é um projeto elaborado pensando mais, não só em performance, mas também na segurança. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, não tem comparação, tá? Você é rondeiro iludido que pensa que, ah, não, que não sei, enfim, nem tenta correr atrás de uma R15C com a CG que vai ficar feio, tá? Cara, ele vai fazer o comparativo da moto, comparação técnica, a gente já tá careca de saber, né, posicionamento e altura, isso aqui é interessante, dá uma olhadinha, vamos ver. Ela consegue ser um pouco mais baixa que a R15, também a posição de pilotagem é muito mais confortável que ela, eu consigo manter minha perna um pouco mais dobrada, depois vocês vão ver na R15 como tu filha, eu tenho 1,70m, então aqui eu fico muito mais confortável na moto, nessa posição de pilotagem, do que na R15. O guidão dela é alto, então você pode ficar tranquilo em cima da moto. Sim, isso é verdade, isso é verdade, a postura da linha CG, ela é muito boa mesmo, bem confortável, né, muito confortável. Então, nisso é indiscutível mesmo, isso aí ele tá certo. No dia a dia aqui essa moto é sem igual, é muito mais confortável pra pilotar, pra ganhar na cidade. Bom, Anônio, qual o sentido da comparação, sendo que a proposta das duas são bem diferentes? O sentido da comparação, Isis, é um só, né? A molecada, desde quando chegou a R15, a molecada já começou a fazer, ah, aqui não vai dar conta, a CG vai dar pau, e a comparação maior ainda é o preço, né? Porque a CG, ela consegue ser mais cara que a R15 e não entrega um terço que a R15 entrega, entendeu? Por isso que a galera tá fazendo essa comparação aí da CG e da R15, mesmo sendo de propostas diferentes, entendeu? Fazer uma viagem, aqui sim tem conforto. Agora eu vou subir na R15, como eu disse, eu tenho 1,70m. Aqui na R15, ó, eu tenho que ficar um pouco mais em pé, minha perna não fica dobrada, por conta da altura do banco. Então, se for um pouco mais baixo que o 1,70m, vai ter uma certa dificuldade pra colocar o pé no chão. E aqui, ó, na 160 eu tava aqui, eu tava totalmente reto. Aqui eu vou ter que vir pra frente pra poder alcançar o vidão. Cara, que moto linda, né? Olha isso. Gente do céu. Eu sou sujeito a falar, né? Quem segue o Garage Notícia no Instagram sabe que a maioria dos stories que eu posto lá é de motos esportivas, né? Essa mesma pegada aqui da R15. Então, porra, eu sou sujeito a falar, velho. Suspeito, né? Eu sou suspeito a falar, sujeito é bom. Bom, aqui já tá, já tá claro, né? Vamos ver aqui se já... Opa, arrancada um. Já começou aqui, então? Então, aqui já vai começar o baile, né? Vamos... Vamos ver, deixa eu dar uma golada na água aqui. Let's go. Já? Ou não? Bom, peraí, aqui eu vou ter que tirar da velocidade 1.5, porque o couro vai ser parcelado, meu amigo. Tô até vendo já. Não tem nada. Vamos lá, começa lá. Vamos ver como é que é aí. Ah, meu Deus do céu. Já era. Tchau. Tchau, CGzinho. Tchau, minha filha. Tchau, meu bem. Ei, meu Deus. Abai do céu, velho. Alguém me belisca. Nossa, vida. A CG tá pingando o plástico essas horas. Alguém olha o asfalto aí, vê se eu não tô pingando o óleo aí, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Vamos aí, baby blue. Bora, agora é. Bora, bora de novo aqui. Não tem aquele quadro da Globo, vale a pena ver de novo? Vamos ver de novo. A segunda, depois a gente vai trocar as motos. A segunda, isso. Uh, legal, eles vão trocar as motos. Boa, boa. Aí a gente vê se o problema é a moto, ou se é o piloto, né? Vamos ver. Nossa, gente. O que é isso aqui? Não tem como não, meu amigo. Não tem como não. Respeita. 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 Não tem como. Nossa, já tem R15 amaciado pra fazer isso aí. Meu amigo, nem amaciado essa moto tá. Viu, Ramon? Nem amaciada. Meu Deus do céu. Isso aqui é... Isso aqui tinha que passar no Fantástico. Ó, você vê que o moleque ele manja, né? Olha lá, ó. Empinando, né? Raspando a pontinha ali do... Da rabeta no chão. Mas será que dá pra fazer entrega de R15? Ele nem apalou a coluna, vai pro saco. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, galera, agora inverter... Ó, inverter as motos agora. Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Onça a beber água, né? Porque agora, meu filho, agora que os rondeiros vão ficar doidos. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar agora. Porque agora é a prova de fogo. Agora é a prova de fogo, meu amigo. Bora. Bora. E é no cura e no cacete, né, Carioca? Lá é ele mil vezes. Mota. E eu tô na 160. Pergunta do PG. E qual que vai ser a cariosa? Já foi. Ô, mano. CG acompanhou aí? Não é possível. Eu acho que... Rapaz, ó. Rafios. Rafios que... Eu tô bem, garoto. Mas ainda tem... Rafios dirige bem, hein? Pilota bem a motinha, hein? Você viu? CG foi milagre, rapaz. Meu Deus do céu. É, vamos outra. Agora é a final. Eu peguei a mãe agora. Demorou. Pode sair arregaçando. É que o cara também tá fora da intimidade da moto também, né? Acostumado com o CG. Pega uma R15. Posição de pilotagem é bem mais agressiva. A pedaleira é recuada. Então, tem que dar um tempo também pro cara dar uma amaciada na moto, né? Você tá saindo bem melhor a caminha do que eu. Eu tô achando isso também. Responsa. Bem melhor. Vai lá, moleque. Vamos lá, último teste. Rapaz. Eu não entendi agora, viu? Não entendi. A R15 ganhou três, perdeu uma. Ainda tá saldo positivo, né? É, meu amigo. Vamos ver, né? Rondeiro chora, mano. Sara do Rodrigo. Já deu problema. Chegou a ver? Já? Chegamos a ver já, cara. Vemos... Eu acho que foi ontem. Não, ontem ou ontem a gente viu. Porra. Caiu pra pisca que não é viagem por aí. Arrancadinha vai bem a sua, mano. Ô, louco. Quem que tá falando que não é profissão? Falaram que não é profissão? Quem faz entrega é quem não tem profissão. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, meu irmão. Não, Simon. Que isso? Melena saiu da caminha, viado. Eu não sei ficar dando arrancada, né? Essa aqui eu acho que eu fui bem melhor, mano. Essa aqui. Essa penúltima você arrancou bem, né? Essa aqui. Mas e agora? O que que eles vão fazer? Agora vai ser arrancada dois, arrancada quatro, puxada... Ah, a primeira puxada é rodovia. Vamos ver o que que eles vão aprontar agora. Porque vocês viram, né? Que quando troca o piloto, quando o cara não tem muita manha da parada, né? No arranque a R15 vai perder. Ô, Ize, perdeu uma só. As três vezes na arrancada, a R15 ganhou. Né? Negócio é daqui a pouco chamar o gato chapado, né? É, o moleque... Ele tá com dó de acelerar. É, isso é a verdade. Claramente, há um desnível de habilidade entre os dois pilotos. É, eu também reparei nisso, né? O Rafius que parece ter mais intimidade ali. Com a pilotagem, né? Mas vamos continuar, vamos continuar. Eu não consegui ver a quilometragem. Vamos ver se ela... Opa! Opa! 375 km? A R15 tá? Caramba! Ah, mas eu sei por que a CG dele não tá andando, velho. Eu sei. Ele tinha que deitar em cima e esticar as canelinhas pra cá, assim, ó. Aí você ia ver essa moto virar um canhão, meu amigo. O Mala é um vagabundo, ele é entregador. É, pois é, cara. Eu sou entregador até hoje. O cara falou que quem vai em treino não é profissão. O louco. Desmereceu toda uma categoria, porra. Mano, olha isso, gente. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui que eu fiquei distraído. Ó, começou, né? Acelerou. Não, ainda ele não tá acelerando. Bom, deitou no tanque, fodeu. Ó. Em autogiro não tem pra onde, gente. Em autogiro não tem condição. Ó. Não tem jeito. Autogiro não tem pra onde. Ó, passou com o motor cheio, hein? Se tivesse na posição Superman ali... Ha, mole. R15 não pegava, não. Vai aí, ó. Ó. Nossa, rapaz. Que que é isso? Rapaz, a diferença é absurda. Tem condição assim que não, gente. Nossa. Rapaz, R15... A R15 é um absurdo, né, velho? Que motinho acertado do cabrunco, velho. Encoxou o cabo. Rapaz, mas a titãzinha dele tá 130, velho. Rapaz, mas como é que o motor tá inteiro, né? Ninguém tá vendo derretendo alguma coisa aqui, não, velho? E eu, olha, sinceramente, viu? Tô me perguntando como que tá inteiro o motor ainda, velho. Cê é louco. Pega nunca, pega nunca. Trocaram de moto. Agora, veremos. Porque o Rafiuski tá na CG. Se a CG pegar 160, se a CG pegar mais de 140 na mão do Rafiuski, aí eu parei. Entendeu? Troco de profissão. Porra. Eu entendo que é o sonho de muita gente. Que não tem condição de ter uma carenada, mas não curto moto esportiva, não. Acho até bonitinha, mas é moto Nutelinha também. É que cê tá acostumado com Trailzona, né, Isis? Pô, aí não tem nem comparação, né? As motos que cê tá acostumado aí é outro patamar, minha filha. Tem condição, não. Tá, vamos ver. Ó, trocaram de moto. Agora ficou bom. Bora. O Rafiuski com certeza sabe a posição Superman, né? É, não tem jeito não, ué. Tem jeito não. Tem jeito não. Vamos voltar um pouquinho aqui que vale a pena ver de novo. Entendeu? Senta que lá vem a história. Olha, não tem jeito. A motinha é desenrolada, meu amigo, ó. Não tem jeito, ó. Ó, presta atenção. Frame a frame. Vamos voltar aqui atrás. Deitou no time que começou. Ele deu uma volta por trás do Rafiuski lá, ele. E olha lá. Ó, do lado esquerdo. Passando. Nossa. Não tem condição, não. Rapaz. Ó, uma CGzinha chorando pra chegar a 103. Chorando. Ó, 129. Chorando ali, ó. Esquece. Olha isso. R15 mandei morrer acima, fi. Tá doido. Nossa. Ó, passou com o motor cheio. Vamos ver, vamos. Passou ele com o motor cheio. Bora. 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 Olha lá. Lá, não tem condição. Ô, louco. Aí, 15 anda demais. Nossa. Pai do céu. Vai lá, fi. Sumiu na frente. Tá doido, velho. Tá doido. Isso aqui já acabou com a falácia do sondeiro. Hein? Que não sei o quê. Porque eu quero ver pegar minha moto na chapa. Que chapa, ô caramba. Chapa, chapa. Vai fazer o quê? Vai fazer um hambúrguer? Vai fazer um lanche pra nós? Aí, beleza. Aí, nós vai. Né? Chapa, chapa. Capinão, lote. Você tem noção que a R15 do Rafiuski tá sem o devido ameciamento ainda. Essa altura já tá quase ameciando, né? Porque o bichão acelera, né? E outra coisa, ela tá sem escapamento esportivo. Você entendeu? A hora que ele meteu o G-Scape full ali, meu amigo, meu amigo, essa moto vai ficar um absurdo, meu amigo. Tá doido. Não tem comparação. Não, a moto não tem comparação. Beleza? Essa CG não tá original nem a pau. 138 de painel. Exato. Fala, Daniel. Boa noite, Daniel. Rapaz, não tá, meu. Às vezes o cara quer uma moto pro dia a dia e gosta de carinadas. Isso deve ser um público que a Ninja IR3 não atende. Só acho. É verdade também. Também acho, viu? Eu acho que tem mercado pra todos, velho. Tem mercado pra todos os tipos de... Bom, galera. Vocês viram aí o resultado dos testes. A R15 na rodovia saiu na frente. Acabou crescendo bem mais que a 160. E além disso, uma vantagem que a R15 teve em relação a 160 foi que a 160 tá mais leve. Vocês viram o indicador de combustível aqui, ó. Tá na reserva. Enquanto a R15 tá com o tanque cheio. Ou seja, mesmo com a R15 mais pesada, ela conseguiu ainda crescer bastante na rodovia e andar bem mais que a 160. Vocês acompanham o indicador aqui, ó. Tá no último. Então, um teste de peso aqui. Boa noite, Gabriel. Boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite, Daniel. Meu sonho é o motor de desempenho... Nossa. É o motor de desempenho na Phase 150 e FZ15. Putz, velho. Essa CG é mexida, com certeza. Eu também tô achando, viu? 138, meu amigo. Caraca. Teste de velocidade baseado no GPS. Muita gente criticou o teste com a Phaser. É alegando que a Phaser não tava andando nada, né? É verdade. Eu vi isso aí também. Até no react que eu postei, teve gente que veio nos comentários defendendo a Phaser. Nossa, a Phaser aí não tá andando. Essa Phaser aí tá esquisita. Não tá andando nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Aceita que dói menos. Aceita. Tá? Uma 150 anda mais que a FZ25, filho. Pelo amor de Deus, gente. Bora. Idade, em relação à Phaser. Então, vocês estavam vendo aqui a R15 dando 120 por hora. 128 e a Phaser ficando pra trás. Mas, enquanto a R15 tava marcando 120, o painel da Phaser já tava indicando mais de 130 por hora. 132, 133. E quando a R15 atinge 128, quase 130, a FZ já tá com o painel marcando 140 por hora pra mais. Então, muita gente fala, ah, mas minha Phaser atinge 144, 140 por hora. Rapaz. Não é, velho. Não, tem gente que é foda. O cara acredita muito no painel da FZ25. O painel da FZ25 tem inúmeros vídeos na internet falando que o painel da FZ25 é muito errado. Mostra velocidade que nem... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu não sei o painel da R15. Mas, pelo que ele tá falando aqui, dos dois ele é o mais coerente, né? Agora, pô, enquanto ele tava em 120 e pouca... A Phaser do cara já tava mostrando que ele tava 140, aí tem algo de errado e não está certo, né? Por que que a R15 tava 120 por hora e a Phaser não passava? Mas, justamente por isso. Enquanto a R15 tava marcando 128, o painel da FZ já tava marcando 140 por hora. Então, por isso que vocês alegaram que a FZ não tava dando nada, mas a FZ, na verdade, tava acelerando tudo sim. E os caras, dona de FZ, falaram, eu já peguei 160 na minha FZ. Mano... Tá errado, gente. Pelo amor de Deus, né? Porra. A R15, por ter mais desenvoltura, ela desenvolve mais na pista mesmo. E o painel é mais fiel à realidade, né? Não é mentiroso igual da FZ. Bom, esse foi o vídeo do Rafilski. Vou deixar um like aqui pra ele, porque foi um videaço, velho. Videaço. Ó, ele postou, tem duas horas, já tá com 3.600, viu? Parabéns, ô Rafilski. Caraca, já chegou em 2 mil inscritos? Cara, parabéns, Rafilski. É isso aí mesmo, meu querido. Tamo junto, vai precisar de mim. É nóis, meu querido. Precisa de mim, pode mandar mensagem. Entendeu? Aqui a gente tá do lado mesmo da galera. Entendeu? Que quer criar conteúdo de qualidade. Aqui não tem essa, não, sabe? De ficar ignorando o criador de conteúdo. Não, nós vai correndo junto mesmo. Parabéns, meu amigo. Parabéns, tamo junto. Excelente trabalho, viu? Excelente vídeo. Excelente imagem, excelente áudio. Top demais, parabéns, tá? Galera, o link do vídeo original do Rafilski vai estar na descrição, tá? E é isso, tá? Rafilski, o vídeo original. Parabéns, viu? Tamo junto. E aí, tá?